A partir de amanhã, cerca de 600 trabalhadoras rurais que moram nas cidades de Aquidauana, Anastácio e dois irmãos do Buriti, no Mato Grosso do Sul, podem tirar documentos de graça, como CPF e carteira de trabalho. Além disso, os participantes vão contar com a Sala da Cidadania, uma central que facilita o acesso dos beneficiários da reforma agrária aos serviços prestados pelo INCRA, um Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A iniciativa, que vai até sexta-feira, é voltada especialmente para mulheres rurais, mas homens também podem ser atendidos.